Bom dia, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o professor Rafael Esquerda. Hoje a nossa aula vai ser sobre monônimos, um assunto da matéria do oitavo ano, segundo o mestre de matemática. Então, olha aqui, a definição de um monônimo é a multiplicação de um número real por uma variável, ou a multiplicação só entre variáveis. E a parte numérica a gente chama de coeficiente. E a parte literal é formada por letras e expoentes. Então, temos aqui três exemplos, olha só. Eu vou botar aqui um C de coeficiente. Conforme a gente falou, é uma parte numérica multiplicada por uma parte literal. Qual a parte numérica aqui? É o menos seis. Então, essa parte numérica a gente chama de coeficiente. Então, o coeficiente aqui vai ser menos seis. E a parte literal? Vou botar PL de parte literal. Só sobrou o quê aqui? O X, né? Não pode confundir esse traço aqui com esse menos. Vou botar aqui dois pontinhos. O coeficiente é menos seis e a parte literal é X. Deixa aqui. Por que ele fala ou a multiplicação só entre variáveis? Por quê? Quando não tem nenhum número aqui, olha lá, só aparece variável. Mas, na verdade, está implícito um aqui. Um vezes, e são quadrados, é cinco. Então, o coeficiente aqui é o quê? O coeficiente aqui é um. E a parte literal? É o Y², o Z elevado a cinco. Z elevado a cinco. E nesse, a parte numérica, o coeficiente? Dez nonos. Dez nonos. E a parte literal? X, três, Y, Z. Z elevado a quatro. Vamos ver essa parte literal. Agora, gente, vai ver aqui o que são monomes semelhantes. São aqueles que possuem a parte literal igual, olha. Olha lá os exemplos aqui. Por que A e B são monomes semelhantes? Porque a parte literal deles é igual, olha lá. X, Y ao cubo, X, Y ao cubo. Então, a gente só pode somar coisas iguais, olha. Ou diminuir. Olha lá. Se eu quisesse somar isso aqui, eu somaria o menos nove com dois. Daria menos sete, X, Y ao cubo. O ser com D é a mesma coisa. A parte literal igual a B ao cubo, D elevado a quatro. A, B ao cubo, D elevado a quatro. E nesse, parte literal. X, Y, Z elevado a dez. X, Y, Z elevado a dez. Então, olha aqui. Para que a gente viu monomes semelhantes? Porque na hora de somar ou subtrair, a gente só vai poder fazer essas operações com monomes semelhantes. Então, temos aqui um exemplo. Aprendemos que um retângulo tem os lados opostos iguais. E que o perímetro de uma figura geométrica qualquer é a soma de todos os lados. Então, eu posso fazer essa operação aqui. Aqui também não tem três A? Aqui também tem sete A. Então, como é que fica o perímetro de um retângulo? Os lados opostos são iguais. Então, perímetro, a gente indica por dois P, tá? Então, vai ficar três A mais três A. Mais sete A mais sete A. Olha lá como é que é fácil. Isso aí a gente pode fazer de cabeça, né? Mas vamos fazer... Aqui, ó. Três A mais três A. Seis A. Sete A mais sete A. Quatorze A. Seis A mais quatorze A. Vinte A. Então, a gente pode botar tudo isso num único monome. Por quê? Porque eles são semelhantes. Agora, a gente vai ver mais exemplos, mais exercícios sobre soma e subtração de monomes e também multiplicação e divisão. Então, vamos lá dar continuidade aqui dos nossos exercícios. Olha lá. Primeiro, simplifique as expressões algébricas. Por que a gente pode simplificar essas expressões? Porque ela é formada por monomes semelhantes. Tá certo? Então, aqui, ó. Por exemplo, um X mais três X menos dois. É a mesma coisa que eu somar um mais três menos dois e depois botar o X, né? Olha lá. Um X mais três X dá quatro X. Menos dois X dá dois X. Muito simples. Assim, a gente pode fazer direto. Aqui, ó. Dez B menos seis B. Quatro B. Mais esse três B aqui. Que é igual a set B. Aqui. Seis Y menos quatro Y. Dá dois Y. Dois Y menos dez Y. Olha lá. Dois é menor do que dez. Então, dois menos dez vai dar negativo. Menos oito Y. Oito Y. Agora, aqui, uma quantia com vírgula para variar. Seis vírgula dois A menos três A. Seis vírgula dois menos três é uma conta muito simples, né? Três vírgula dois. Então, vai ficar três vírgula dois A. Mais zero vírgula seis A. Três vírgula dois com zero vírgula seis dá três vírgula oito, ó. A gente pode fazer aqui, mas dá para fazer de cabeça também. Três vírgula dois mais zero vírgula seis dá três vírgula oito. Oito A. Oito A. Esses aqui também. De novo, eu posso somar por quê? Y ao cubo, Y ao cubo, Y ao cubo. Todos são semelhantes. A parte literal. Então, aqui. Aqui eu tenho um Y ao cubo com seis Y ao cubo. Aí vai dar sete Y ao cubo. Menos dez Y ao cubo. Olha lá, de novo. Sete é menor do que dez. Sete menos dez tem que dar negativa. Menos três Y ao cubo. Y ao cubo. Aqui. Olha lá. Os termos são semelhantes. X ao quadrado, Y ao cubo, zero. X ao quadrado, Y ao cubo, zero. Então, aqui não tem número nenhum. Por quê? Porque está implícito um. Então, é só somar um com um vírgula seis. Aí dá dois vírgula seis. X, dois. Y ao cubo, zero. Bem fácil. Agora aqui, a gente tem uma fraçãozinha. Coloquei uma fração de propósito para a gente treinar um pouquinho de fração. Vamos colocar aqui em evidência a parte literal. X ao cubo, Y elevado a seis. Coloquei em evidência e vou botar agora só a parte numérica. Dois terços, mais três meses, menos uma. Qual o número que está implícito aqui? É o menos um. Então, agora, basta a gente resolver essa soma e subtração aqui de fração. O MMC entre três e dois é seis. E o MMC de seis e um é um. Aqui embaixo está implícito um. Ou seja, o MMC de três e dois e um é seis. Então, quando a gente dividir seis dividido por três vai dar dois. Quando a gente divide seis dividido por dois dá três. E quando a gente divide seis por um? Dá seis. Agora, como é que termina aqui? Multiplica o resultado que deu embaixo pelo de cima. Duas vezes dois, mais três vezes três, menos seis vezes um. Vamos lá. Duas vezes dois, quatro. Mais três vezes três, nove. Seis vezes menos um, menos seis. Pronto. Agora, é só a gente resolver essa parte aqui de dentro. Quatro mais nove, treze. Treze menos seis, sete. Então, ficou sete multiplicado por x ao cubo y elevado a seis. Então, aqui só envolveu o que? Soma e subtração. Essa daqui vai envolver, aqui é só a multiplicação agora e aqui é só a divisão. Essa aqui dá a multiplicação muito rápido, olha. Aqui não tem nenhum número para multiplicar, é tudo um. Como é que é a regrinha lá da quinta série que a gente aprendeu? Se chama o quê? Potências de mesma base. Olha. A base é x e o expoente é treza. Aqui o expoente é um, o expoente é um. Então, como é que é a regrinha? A gente repete a base e soma os expoentes na multiplicação. Vou fazer aqui só o primeiro devagar. Um mais um, mais três, que é igual a x elevado a cinco. Certo? Aqui, olha lá, tem só o sinal de menos aqui. O sinal de menos apareceu uma vez só, vai continuar menos. Então, isso vai ficar com menos aqui do lado de fora. Aí, o y eu vou somar, 3 mais 5, 8. 8 mais 6, 14. Então, ficou menos y elevado a 14. Tá? Aqui, vamos multiplicar a parte numérica primeiro. 2 vezes 3, 6. Vezes 6, 36. Olha lá, o sinal de menos apareceu quantas vezes? 2 vezes, então, menos com menos, é mais. Então, vai ficar 2 vezes 3, 6, vezes 6, 36. A gente vai somar os expoentes que tem base a. a ao quadrado, a ao cubo, a elevado a 7. Então, repito a e soma os expoentes. 2 mais 3, 5. 5 mais 7, 12. 36A elevado a 12. Essa daqui, temos que agora resolver a parte aqui numérica. Menos 11, 6 avos, com menos 9, 20 avos. Vamos resolver primeiro isso aqui. Menos com menos na multiplicação vai dar mais. Então, não preciso mais me preocupar com quem escreveu o sinal. Ficamos com 11, sextos, vezes 9, 22 avos. Agora, vamos juntar aqui os semelhantes. Aqui eu tenho a ao quadrado e a ao quadrado. Não, aqui eu desculpo, a ao quadrado e a elevado a 1. Então, olha lá, eu vou ter que somar o 2 com o 1 daqui. Então, vai dar a elevado a 3. Aqui, aqui não tem b em 1. Olha lá, então, só vai ficar b ao cubo aqui. Agora, aqui tem um c e aqui tem o c. Então, vou somar 1 daqui com 1 daqui e vai ficar c ao quadrado. Terminando essa parte aqui, olha, repara que 22 é o dobro de 11. Então, eu posso dividir 22 por 11. Posso simplificar 11 por 11? 1. 22 por 11? 2. Olha lá, o 6 e o 9 eu posso simplificar por 3. 6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, 3. Então, sobrou o que em cima da parte numérica? Sobrou 3 embaixo. Sobrou 2 vezes 2, 4. E aqui, ficou a ao cubo, b ao cubo, c ao quadrado. Então, finalizado aí mais o exercício. Agora, esse é a divisão. Na multiplicação potência de mesma base, a gente repete a base e somos expoentes. Na divisão, a gente diminui. Por que a gente diminui? Vou falar um pouco dessa regrinha aqui. x elevado a... Vamos supor que x elevado a 3 dividido por x elevado a 2. Vamos botar o sinal aqui da fração que é a mesma coisa. x elevado a 3 é x vezes x vezes x. x elevado a 2 é x vezes x. Então, x dividido por x vai dar 1. x dividido por x vai dar 1. Então, vai cortar. Então, por isso que a gente diminui direto. 3 menos 2, 1. porque as quantidades iguais vão cortar. Só vai sobrar a diferença. 3 menos 2. Sobrou um x só. Então, por isso que a gente diminui. Já está explicado. Então, aqui ficamos com x elevado a 6 menos 3 que é igual a x elevado a 3. essa daqui a gente tem uma parte numérica para resolver antes. Assim como na multiplicação a gente multiplica a parte numérica ou seja, os coeficientes na divisão também a gente divide primeiro. 6 dividido por 2 3 A elevado a 4 dividido por A eu repito a base e diminuo os expoentes. Não é isso que a gente aprendeu? diminuindo 3 de 1 4 de 1 aqui fica 3. Resposta 3 vezes A ao cubo. Olha lá. Agora, este daqui é uma divisão de monômios onde a parte numérica tem uma fração. Então, o que a gente precisa fazer para dividir duas frações? Vamos lembrar lá da quinta série. A gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Olha lá. 2 terços dividido por 3 meios. Eu repito 2 terços e vou inverter o 3 meios que é 2 terços também. Olha lá. Agora, A elevado a 3 dividido por A elevado a 3 vai dar 1. Tá? A elevado a 3 dividido por A elevado a 3. Qualquer número dividido por ele mesmo é sempre 1. então eu não preciso nem colocar parte do A elevado a 3 dividido por A elevado a 3 dá 1. Eu não preciso colocar se não me preocupo com o B. B elevado a 5 dividido por B ao quadrado vai dar B elevado a 3. A parte do A assumiu B elevado a 5 dividido por B ao quadrado é B elevado a 3 agora é só multiplicar a parte numérica. 2 terços vezes 2 terços dá 4 monos. Bom, vamos lá dando continuidade aqui nessa última o que que acontece? A gente tem aqui a parte numérica desse monônimo é o número inteiro é 15 e aqui a parte numérica é uma fração. A gente vai fazer como se aqui também fosse uma fração porque 15 é igual a 15 sobre 1. Então como a gente resolve a fração que acabamos de relembrar repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então a gente vai repetir o 15 aqui e vai multiplicar pelo inverso de menos 5,4 o 4 vai pra cima o 5 vai pra baixo e o menos continua aqui. Agora a parte literal os termos semelhantes x elevado a 5 dividido por x elevado a 3 eu vou repetir o x e vou diminuir 5 menos 3 2 aqui y elevado a 4 e y elevado a 4 o número dividido pelo próprio número é sempre 1 se a gente fizer pela regrinha do expoente repete a base e diminui o expoente vai dar 0 qualquer número elevado a 0 é 1 é a mesma coisa então já fizemos a parte do x a parte do y que deu 1 só sobrou o z aqui desse lado não tem nenhum z que vai dividir aqui então fica só esse z aqui agora temos que simplificar essa parte literal aqui ó 15 é 3 vezes 5 então posso simplificar 15 dividido por 5 deu 3 olha lá 15 dividido por 5 dá 3 então só sobrou o que? embaixo quando a gente dividiu 5 por 5 dá 1 não tem nada ficou 3 vezes menos 4 que é menos 12 x2e pronto mais um exercício agora a gente vai fazer cálculo de raízes de polinômios de monômios vamos lá continuando aqui agora a gente vai fazer a raiz do monômio raiz quadrada raiz cúbica raiz quadrada e raiz cúbica a gente aprendeu a calcular lá na quinta série atual sexto ano mas a gente lembra aqui como é que faz o que acontece? 64 a elevada a sexto como é que a gente calcula a raiz quadrada de um número? só lembrando aqui ó a gente tem os números primos e pra chás quadrada de um número a gente faz essa decomposição números primos tá lá eu começo a dividir por 2 se não der por 2 vou por 3 se der por 3 vou por 5 assim em diante mas no caso aqui vai dar até o final por 2 64 dividido por 2 32 dividido por 2 16 dividido por 2 8 por 2 4 por 2 dá 2 por 2 dá 1 quantas vezes apareceu o 6? o 2? 6 vezes ó 1, 2, 3, 4, 5, 6 então fica 2 elevado a 6 a gente bota aqui dentro da raiz ó 2 elevado a 6 aqui tem o a elevado a 6 como é que a gente resolve esse problema? eu divido o expoente aqui pelo índice que é 2 a raiz quadrada quando a gente divide 6 por 2 vai dar 2 vai dar 2 o primeiro eu vou fazer devagar aqui ó 2 elevado a 6 dividido por 2 vezes a elevado a 6 dividido por 2 então ficou 2 elevado a 3 6 dividido por 2 3 vezes 6 dividido por 2 aqui também é 3 a elevado a 3 aí 2 elevado a 3 a gente sabe que é 8 então essa resposta ficou 8 vezes a³ aí isso aqui eu já vou fazer direto a raiz quadrada de 9 é muito fácil não precisa a gente nem usar esse esquema 9 a raiz quadrada de 9 é 3 a gente sabe que é 3 porque 3 vezes 3 é 9 então a raiz quadrada de 9 3 x elevado a 4 eu vou dividir esse 4 por 2 que vai dar 2 então vai ficar o 2 em cima do x olha lá quando eu dividir o 2 por 2 aqui dá 1 não precisa colocar 1 em cima do y aqui a raiz quadrada de 256 é a mesma coisa eu vou fatorar isso aqui vai dar 2 elevado a 8 por 256 vai dar 16 vai dar 16 essa raiz aí 2 elevado a 8 é tá vou repetir aqui o a ao quadrado o b é a 4 o c é a 4 repetir olha lá o 2 elevado a 8 quando eu dividir 8 por 2 vai dar 4 então vai ficar o 4 em cima do 2 né 2 elevado a 8 vai sair vai ficar 2 elevado a 4 2 dividido por 2 dá 1 então vai ficar o 1 em cima do a que eu não preciso colocar 4 dividido por 4 dá 2 então vai ficar o 2 em cima do b 4 dividido por 2 2 de novo o 2 em cima do c vai ficar o 1 em cima do c esta daqui olha lá assim como a gente calculou a raiz quadrada é 64 a gente calculou também a raiz cuba que é a mesma coisa o mesmo processo é o processo da fatoração processo da fatoração só que agora é o cubo aqui eu não preciso fazer de novo porque eu já calculei a gente já viu que dá 2 elevado a 6 né não precisa então vamos botar aqui dá 2 elevado a 6 é m3 é m15 né caramba ficou feio aqui m3 m15 ele é um pouquinho olha lá 2 elevado a 6 eu vou dividir o 6 pelo 3 vai dar quanto? vai dar 2 então ficamos aqui vai ficar o 2 em cima desse 2 aqui 6 dividido por 3, 2 então ficou 2 ao quadrado 3 dividido por 3 dá 1 não preciso colocar 1 em cima do n 15 dividido por 3 dá 5 então ficou n5 acabou mais uma essa daqui se a gente calcular a raiz quadrada de 144 dá 12 então a raiz quadrada de 1,44 vai dar 1,2 se quiser tirar a prova real só multiplicar 1,2 por 1,2 vai dar 1,44 vai lá 10 dividido por 2 dá 5 então vai ficar o 5 em cima do ar aqui terminando essa que eu não terminei 2 ao quadrado é 4 essa resposta aqui não está errada não mas 2 ao quadrado a gente pode desenvolver 2 vezes 2,4 então voltando para cá 10 dividido por 2 5 ficou o 5 em cima do ar 8 dividido por 2,4 vai ficar o 4 em cima do b olha lá raiz quadrada de 36 é um quadrado perfeito de 36 é um quadrado perfeito de 25 os dois eu posso calcular a raiz a resposta vai ficar com uma fração a parte numérica vai ser 6 quintos porque raiz quadrada de 36 de cabeça é 6 porque 6 vezes 6 é 36 raiz quadrada de 25 é 5 porque 5 vezes 5 é 25 então aqui ficou 6 em cima e 5 embaixo x8 dividido por é, cancelou 8 divide 8 por 2 aqui vai dar 4 então ficou 4 em cima do x divide o 12 por 2 aqui vai dar 6 fica o 6 em cima do x legal agora aqui nessa que efetou as operações a gente misturou divisão aqui subtração, adição e uma outra regrinha da potência que a gente vai lembrar aqui agora raiz quadrada de 324 olha lá vou fazer com vocês essa daqui raiz quadrada de 324 dá 18 mas vamos fazer dividindo pelos números primos é, 32 dividido por 2 dá 16 então 320 por 2 dá 160 324 por 2 dá 162 dividido por 2 vai dar 81 olha lá 81 não dá mais para dividir por 2 eu vou para qual? que é o próximo prima 3 aí 81 por 3 dá 27 de novo vai por 3 dá 9 9 dividido por 3 dá 3 3 dividido por 3 dá 1 então o que que acontece olha lá o 2 ao quadrado aí vai cortar o quadrado aí vai ficar só o 2 3 ao quadrado vai cortar o quadrado vai ficar só o 3 de novo 3 ao quadrado então tem esse macete para a gente não precisar ficar colocando dentro da raiz olha 2 ao quadrado que tem aqui com 3 ao quadrado com 3 ao quadrado a gente puxa esse Vzinho deitado cada 2 números iguais a gente bota um só porque aqui vai cancelar cada 2 ao quadrado olha lá sai um 2 3 ao quadrado vai cortar vai cortar vai ser um 3 3 ao quadrado de novo vai sair outro 3 então por isso que a gente agrupa de dois números iguais em 2 e pega só 1 a resposta 2 vezes 3 vezes 3 dá 18 aonde eu estou? estou aqui raiz de 3 vezes 24 18 a elevado a 2 dividido aqui tem que dividir o 2 por 2 a elevado a 1 não precisa colocar 1 b elevado a 4 4 dividido por 2 2 então só vai entrar o 2 em cima do b 12 dividido por 2 dá 6 vai 6 em cima do c olha lá agora aqui cuidado quando a gente tem por exemplo a vezes b elevado a m numa multiplicação elevado a potência eu elevo todos os números tá então cuidado aqui vamos lá elevar menos 3 ao quadrado a gente sabe que dá 9 o negativo elevado ao expoente par fica positivo por causa da regra da multiplicação menos com menos vai dar mais 3 ao quadrado é 9 agora a elevado ao quadrado é a ao quadrado b elevado ao quadrado é b ao quadrado mas aqui tem que tomar cuidado c elevado a 3 elevado a 2 o que que acontece? a gente multiplica os expoentes repito c multiplica os expoentes com os expoentes 3 vezes 2 6 então ficou c elevado a 6 pronto agora já está de graça vamos lá que barato vamos lá o que que a gente aprendeu? isso aqui é uma divisão parte numérica com parte numérica quanto dá? 18 dividido por 9 2 aqui eu tenho a e aqui eu tenho a ao quadrado vai dar a elevado a menos 1 significa que o a vai ficar embaixo a ao quadrado dividido por ao quadrado 1 menos 1 dá menos 1 b ao quadrado dividido por b ao quadrado dá 1 não preciso repetir não preciso repetir qualquer número dividido por ele mesmo sempre dá 1 aqui de novo c elevado a 6 dividido por c elevado a 6 também é 1 só que esse a aqui a gente coloca ele para baixo tá a elevado a menos 1 é igual a 1 sobre a a gente coloca ele para baixo vamos lá aqui para a letra b tem uma raiz pública aqui de 512 512 é 2 elevado a 9 vamos dividir aqui para vocês verem a divisão é sempre números primos só que no caso 512 vai dar por 2 até o final 512 por 2 dá 256 por 2 vai dar 128 por 2 agora vai dar 64 por 2 32 por 2 16 por 2 8 por 2 4 por 2 2 por 2 1 quantas vezes apareceu 12 elevado a 9 só que eu nem vou repetir aqui o 12 elevado a 9 vamos fazer daqui a esquerda que eu ensinei aqui vai ficar 2 ao cubo aí esse 3 vai cortar por 3 então sempre que a gente agrupa de 3 em 3 vai aparecer um só os 3 2 vão virar um 2 mais 3 2 vão virar outro 2 mais 3 2 vão virar outro 2 olha lá 2 vezes 2 vezes 2 8 se eu fosse botar o 9 dentro da raiz ia ficar a mesma coisa 9 dividido por por 3 que aqui é 3 dá 2 ao cubo que é a mesma coisa que eu achei aqui 2 vezes 2 vezes 2 2 ao cubo está certo? então a raiz cúbica de 512 deu 8 que 2 ao cubo é 8 olha lá então fazendo aqui para o lado raiz cúbica de 512 8 m elevado a 9 dividido por 3 a gente repete o m e divide o 9 por 3 9 por 3 dá 3 então 3 em cima do m m elevado a 12 divide 12 por 3 dá 4 fica o 4 em cima do m olha lá repara que esse termo aqui é igualzinho olha lá que legal deu 0 8 m ao cubo m ao cubo n4 olha lá a parte literal é igual m ao cubo n4 m ao cubo n4 8 vezes m ao cubo n4 menos 8 vezes ao cubo n4 dá 0 né um número menos o próprio número sempre dá 0 que legal estamos acabando hoje a aula foi um pouquinho prolongada menos 3 meses elevado ao cubo olha lá menos elevado ao expoente limpa vai continuar menos cuidado não vira mais que dá menos 27 3 ao cubo 3 vezes 3 vezes 3 27 2 ao cubo 8 2 vezes 2 vezes 2 8 ao quadrado elevado ao cubo acabei de falar naquela aqui que a gente multiplica quando tem um expoente elevado ao expoente 2 vezes 3 6 então fica a elevado a 6 certo? e aqui b elevado a 4 elevado a 3 vai dar b elevado a 12 b elevado a 12 tá? e aqui tem que resolver esse outro aqui do lado direito também não isso daqui não é mais não isso aqui é dividir sinal do meio aqui é de divisão então aqui vamos lá menos 5 elevado ao quadrado aí vai dar 25 porque o menos elevado elevado ao expoente par vira positivo 4 elevado ao quadrado 16 nossa isso aqui tá torto eu tenho escreve aí embaixo acaba ficando torto aqui ó 25 sobre 16 a elevado a 2 e elevado a 2 aí vai dar a elevado a 4 b elevado a 4 elevado a 2 da b elevado a 8 ó lá aquele esqueminha que a gente aprendeu repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda a parte aqui numérica 27 sobre 8 vezes agora vou meter aqui 16 sobre 25 e aqui a elevado a 6 dividido por a elevado a 4 aquilo que a gente aprendeu desde o começo repito a base e diminuo os expoentes 6 menos 4 2 b elevado a 12 dividido por b elevado a 8 repito a base que é b 12 menos 8 4 agora aqui a gente pode simplificar olha é a única simplificação que a gente pode fazer 16 dividido por 8 deu 2 sobrou o que em cima? 27 vezes 2 que é igual a 54 embaixo sobrou 25 e aqui sobrou a ao quadrado deu a quarta com isso encerramos a aula de hoje agora eu quero dar um recado aqui pra minha filhada Zuzu minha filhada linda do coração do tio esse vídeo foi homenagem a ela e pro pessoal de Santa Mônica mandar um abraço pro pessoal de Santa Mônica lá da turma da minha filha da Júlia da minha filhada desculpa e fiquem com Deus um abraço e até a próxima não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal 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 E aí